A Princesa do Mimo A Princesa do Mimo Versão Brasileira Perifilmes, Rio de Janeiro O lugar, Egito, o ano 1249, no Vale Superior do Nilo, Arábia, Síria e Pérsia, todos submissos A obediência do Califa de Bagdá, protetor dos fiéis e nobre e soberano de todo o Islã As batalhas aqui travadas são constantes Neste momento, em Mansura, um bando invasor foi repelido por 10 mil homens do Islã Um dos líderes na vitória é o Príncipe Heide, filho do Califa Com seu ajudante, o Capitão Hussein, ele volta para Bagdá, para levar as boas notícias ao seu pai Aqui, a antiga cidade de Hallouan, nas margens do Rio Nilo Um dos líderes na vitória Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. 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 Socorro. Socorro. Vamos lá. 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 Vamos lá.